Ela vai no cabeleleiro e passa no esteticista Vai na manicure pra vir toda linda Aqui na quebrada, aqui na quebrada E ela não se importou que eu morava na favela Toda princesinha com menor de quebra Já já prepara a bande, vou bolar uma vela Levo essa princesa lá pra ilha bela Quero ver o pôr do sol nascer com ela Gente na quebrada, ela não é minha teneira Acho que eu achei a minha filha o que fecha Quero ver o pôr do sol nascer com ela Gente na quebrada, ela não é minha teneira Acho que eu achei a minha filha o que fecha Fala isso, nega A minha filha o que fecha Ela vai no cabeleleiro e passa no esteticista Vai na manicure pra vir toda linda Aqui na quebrada, aqui na quebrada E ela não se importou que eu morava na favela Toda princesinha com menor de quebra Já já prepara a bande, vou bolar uma vela Levo essa princesa lá pra ilha bela Quero ver o pôr do sol nascer com ela Gente na quebrada, ela não é minha teneira Acho que eu achei a minha filha o que fecha Acho que eu achei a minha filha o que fecha Quero ver o pôr do sol nascer com ela Gente na quebrada, ela não é minha teneira Acho que eu achei a minha filha o que fecha Acho que eu achei a minha filha o que fecha Quero ver o pôr do sol nascer com ela Fala isso, nega A minha filha o que fecha Caralho, o soneca tá produzindo demais Mais Mais Tchau 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 Tchau